A parte do homem que você mais gosta de olhar Me tá perguntando aqui Eu gosto das mãos Mãos Caramba, mano Mãos Mãos Que coisa engraçada Bunda Ah, bunda Eu tô fodido Tu é aquela bunda reta? É, cara, porra Me tiraram Como é que eu tô daquela bunda? Tudo reta, é Gaveta Não, é Bunda de cobra Bunda de cobra Bunda de cobra Não, gaveta é o contrário, né? Que coisa engraçada Nem tudo é perfeito Perguntas picantes aqui, ó Tem outras coisas Marília quer saber Entre quatro paredes O que não pode acontecer? Eu acho que tudo pode acontecer Olha, olha Viu? Eu acho Claro Se você tá afim da pessoa Exatamente Se você tá num momento Não há limites Eu acho que não É isso aí Opa Opa, opa Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui Já se inscreve no canal Ative as notificações E clica no like Agora Se quiser ajudar mesmo a gente Manda aquele pix Ou se não Clica no botão de valeu E se quiser apoiar Mas não tem grana Compartilha com a galera Agora bora pro vídeo Sim, bora Você tem que fazer aquilo que você tem vontade de fazer com a pessoa que você tá Acho que vale tudo O acordado é o acordado Aqui, perguntas picantes Eu não falei perguntar essa aqui Porque essa aqui Sérgio Essa eu não vou perguntar Sei lá, não sei se pergunto Se pergunto, se pergunto, se pergunto, se pergunto Qual, cara? Essa aqui O que, cara? Pergunta você Pergunta você Eu não sei o que você quer perguntar Pergunta Quer que eu leia? Pode falar Fala aí Estão perguntando Se você estivesse numa ilha corrabeiro O que você pedia pra ele? Uma ilha deserta O que eu pediria numa ilha deserta? Para ele Tem filtro solar? Tem filtro solar? Tenho Quer que eu passe? Quero Show É show É show Isso aí Você gosta de filme de terror? Estão perguntando aqui Marcelo Simões Você gosta de filme de terror? Não é dos meus favoritos, não Mas assiste? De vez em quando eu assisto É mesmo? Não sou muito fã De filme de terror, não Eu nem de vez em quando assisto Eu não gosto Eu também não curto muito, não Não gosto muito, não Não tenho uma energia muito boa Gosto de coisas Mais alegres Corte de dois Cortes de todos os tipos Selecionados por duas mentes insanas Curtam, compartilhem Comentem E chega mais! Vai, pô Tchau!